Bomba charementada e um chapéu surrado Anastando os chinelos grita, olha a erva Com faixa arrebentada e um chapéu surrado Arrastando os chinelos grita, olha a erva Na cesta encardida os molhos de jújos É uma estampa rara que o tempo conserva Com um olhar sereno que inspira a confiança Falando em voz monça da ciência campeira Que tempos em tempos retorna de novo O aviando pra o povo receitas caseiras E tempos em tempos retorna de novo O aviando pra o povo receitas caseiras Olha a Marcela, olha a maçaninha Se fome, lome e a carquejinha Tem quebra-pedra e pata de vaca Agrião, cidró, coelho e douradinha Olha a Marcela, olha a maçaninha Se fome, lome e a carquejinha Conhece dali das segredos e manhas O doutor andejo que vem da campanha Conhece dali das segredos e manhas O doutor andejo que vem da campanha Prática voenga que ainda persiste Mas perde espaço nos dias e agora Que busca socorro, machucra a experiência Realizando curas com ervas da flora Entre os antigos, rural ou povoeiro O remédio caseiro continua usado Na hora do mate é uma devoção Tomar chimarrão com jujus temperado Olha a Marcela, olha a maçaninha Se fome, lome e a carquejinha Tem quebra-pedra e pata de vaca Agrião, cidró, coelho e douradinha Olha a Marcela, olha a maçaninha Se fome, lome e a carquejinha Conhece dali das segredos e manhas O doutor andejo que vem da campanha Conhece dali das segredos e manhas O doutor andejo que vem da campanha Não há quem conteste essa medicina Herança do índio que merece crença Mas se destruírem a mãe natureza Acabam as ervas que curam doenças E o homem moderno defenda e proteja Essa ciência ameja milenar e cura Pra que o jujeiro pelo tempo afora Encontre na flora a seiva que cura Olha a Marcela, olha a maçaninha Se fome, lome e a carquejinha Conhece dali das segredos e manhas O doutor andejo que vem da campanha Conhece dali das segredos e manhas O doutor andejo que vem da campanha